Alô meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio especial, aquela collab que eu sei que vocês gostam entre o canal do Mosqueira e também o nosso querido e amado Pode Falar. E hoje, claro, vamos falar do gênio, do maior de todos, Silvio Santos, ele que infelizmente nos deixou no sábado passado, amanhã completará uma semana que Silvio Santos nos deixou. Eu até agora, na minha opinião, a ficha não caiu, sabia? Não sei a de vocês que vão acompanhar aqui, seja pelo Pode Falar ou pelo canal do Mosqueira, a minha ficha não caiu ainda, cara. É o tipo de falecimento que é igualzinho ao do Ayrton Senna e a do Pelé, no sentido de toda vez que for a data de falecimento do Silvio Santos, as pessoas vão chegar e vão falar assim, o que você estava fazendo no dia que o Silvio Santos faleceu? É a mesma coisa todo ano, quando é 1º de maio, na morte do Ayrton Senna, ou na morte do rei Pelé e agora será essa do Silvio Santos. Eu estava na sala jogando videogame e, de repente, recebo a notícia. Silvio Santos morreu. Na hora de ele liguei tudo o que eu estava fazendo e coloquei na televisão, é a primeira coisa que apareceu. Plantão, urgente, plantão, morre Silvio Santos. Cara, dali eu só parei de ver coisas de Silvio Santos no domingo, porque o dia inteiro, o dia inteiro, vendo coisas na internet, vendo coisas na internet, coisas na televisão e, aliás, parabéns a todas as emissoras de televisão, recor, rede TV, a Bandeirantes, o SBT, a Globo também. A Globo fez um trabalho fantástico, 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 destacando aqui o Jornal Nacional, o Globo Repórter e, principalmente, o Domingão com o Hulk, da segunda metade, né, que foi ao vivo, foi ali uma homenagem ao rei dos domingos na TV brasileira. O Fantástico também fez um trabalho bem interessante também com o Silvio Santos, trouxe o Faustão, né, aliás, importante também o Faustão ter falado algumas coisas, porque tinham dito na sexta-feira que ele já estava internado junto com o Silvio Santos, isso foi mentira, né, os dois estavam internados, mas o Faustão foi apenas fazer um exame de rotina, tá, porque ele tá fazendo, teve dois transplantes, é complicado, mas graças a Deus o nosso Faustão tá bem de saúde e, cara, em relação ao Silvio Santos é o maior, né, eu, como eu falei, eu fiquei desde sábado o dia inteiro vendo coisas de Silvio Santos, pulava pra Record, pulava pro SBT, pulava pra Globo, ia na rede social, compartilhava alguma coisa, então foi um dia muito difícil. A minha ficha não caiu ainda, não caiu, eu pensava que o Silvio Santos ia facilmente até os seus 100 anos de idade, eu achava que uma hora ele iria voltar, pelo menos para uma última aparição, acabou sendo que a última aparição dele foi no seu próprio aniversário de 93 anos, né, no ano passado, quando vários fãs foram na sua casa, no Morumbi, enfim, é um cara que já deixa saudade, né, o SBT, ontem, né, pra quem tá me acompanhando, hoje, o nosso Pode Falar tá sendo gravado no dia 23 do 8, ontem, no dia 22, tivemos a Praça é Nossa, do Carlos Alberto, uma entrevista, né, do Carlos Alberto de Nóbrega com o Silvio Santos, o Silvio Santos falando da importância do Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto, que ajudou muito o Silvio Santos também, e a gratidão, né, você vê que até hoje o Carlos Alberto tá lá, o Raul Gil também tá lá, o Ivolanda tem um contrato vitalício com o SBT, então é uma família, né, a família SBT que perdeu seu pai, né, essa é a realidade, o Silvio Santos é o maior, o maior de todos, por tudo que ele fez na comunicação brasileira, né, ele revolucionou comunicação brasileira, pra quem não sabe, ele é do Rio de Janeiro, nasceu no centro da cidade, e ele venceu um concurso de rádio, na época da Rádio Nacional, e que a segunda colocação simplesmente ficou o Chico Anísio, e dizem que na terceira colocação a Fernanda Montenegro ficou, essa eu já não tenho a certeza, mas sei que o Silvio Santos venceu do Chico Anísio, então, mostra como o Silvio Santos era, né, em relação a sua locução, o impostar a sua voz, e essa época de ouro, né, da televisão e do rádio brasileiro, que nasceu ali na década de 50, né, com nomes como Silvio Santos, tinha Golias, Carlos Alberto de Nóbrega, Fernanda Montenegro, toda essa galera, toda essa galera, né, que desponta na televisão, Raul Gil também, e por aí vai, é uma época de ouro, gente, é uma época de ouro da comédia, tinha Jô Soares, Golias, Carlos Alberto de Nóbrega, Pelé, Silvio Santos, Fernanda Montenegro, e por aí vai, Raul Gil, e por aí vai, é uma época de ouro, da televisão Boni, foi o maior diretor da história da TV Globo, então, é uma época de ouro que merece ser valorizada pelo povo brasileiro, agora, a lamentar, é, alguns haters, é, dizendo que o Silvio Santos apoiava a ditadura, criticando, né, sempre tem aqueles, mas, ah, os que criticam, é a opinião de cada um, mas, eu não vou dar relevância, não vou dar relevância, porque o Silvio Santos é maior do que isso tudo, por tudo que ele fez, tava até acompanhando ontem a entrevista do Ricardo Feltrin, ao Ticaracati Cash, e ele falando, né, que o Silvio Santos foi a última emissora a demitir gente na pandemia, e olha que a pandemia afetou todo mundo, o que dirá da televisão brasileira, que também sofreu vários cortes, o Silvio Santos foi a última empresa a demitir, então, mostra que é um cara que segurou até onde pôde os seus funcionários, nunca houve atraso de salário no SBT, enfim, é um cara que já está deixando saudades, Silvio Santos, o rei da televisão brasileira, o Silvio Santos é coisa nossa, valeu galera, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, antes de terminar também, mais uma vez, já falei isso no Mundo da Bola, que também é um programa do canal do Mosqueira, mas vou falar aqui agora também os meus sentimentos, né, a toda a família Abravanel, um abraço também a toda a família Abravanel. Valeu galera, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, aquele abraço e tamo junto.